Quando tem alguma dúvida sobre algo relacionado a doutrinas ou estilo de vida cristão, Manuelito tem certeza de onde encontrar as respostas. Mas não é desde sempre que ele tem o hábito de recorrer à Bíblia para isso. Eu frequentava uma outra denominação e lá não se pregava muito a palavra, se pregava muito a teologia da prosperidade. E aquilo me incomodava um pouco. E foi na busca por algo que fizesse mais sentido para ele que Manuelito conheceu a TV Novo Tempo. Após um período acompanhando a programação, ele decidiu aceitar o convite dos apresentadores e visitar uma igreja adventista. Lá encontrou um velho amigo. Eu fiquei muito surpreso de vê-lo ali sentado nos bancos da igreja. E aí eu perguntei como ele chegou à igreja. Ele falou que foi através da TV Novo Tempo. E aí eu perguntei se ele estava tendo alguns estudos bíblicos. Ele falou que não. E aí foi onde ele topou e demos início ali aos estudos bíblicos. E aí eu fui conhecendo e fui cada vez mais me interessando, me interessando e aprofundando mais. E como dizem que todo professor já foi aluno, o Luiz também passou pela mesma fase de questionamentos anos atrás. E a partir do momento que a minha esposa começou a ter os estudos bíblicos, houve uma mudança muito significativa dentro do meu lar. E aí eu comecei a estudar sozinho a palavra de Deus. Eu tinha vícios, como a bebida, o cigarro. E ali eu fui largando gradativamente algo sobrenatural. Porque cada vez que eu estudava a palavra de Deus, eu tinha tendência de me afastar desses vícios. Então foi muito forte o que Deus fez na minha vida depois que eu conheci o Evangelho. Hoje, tanto o Luiz quanto o Manuelito se dedicam a compartilhar o que aprenderam. Seja em estudos individuais ou em classes bíblicas, dezenas de pessoas já tiveram a vida impactada pela mensagem bíblica que eles ajudaram a conhecer. E é fundamentada em transformações de vida desse tipo que a Igreja Adventista na América do Sul estabeleceu uma meta. Que até o final deste ano, um milhão de pessoas que ainda não conhecem a Bíblia estudem-na sistematicamente. E que ao menos 250 mil dessas pessoas decidam aceitar a Cristo. E claro, para que essa meta seja alcançada, é necessário o envolvimento de muita gente que já passou por esse processo. Ao sonhar com um milhão de pessoas dando estudos bíblicos, nós queremos ter uma igreja mais envolvida. Porque se nós não compartilhamos a fé, nós perdemos a fé. Então nós entendemos que essa é uma necessidade não apenas de levar, mas é uma necessidade de sobrevivência espiritual. Eu posso buscar um amigo que pode me ajudar, que já tem experiência em fazer esse trabalho. Eu vou com ele, aprendo com ele. Também a Igreja propõe estudos bíblicos para aqueles que querem levar essa palavra. E se eu não sei fazer isso, eu também tenho um material que treina, capacita, com vídeos, com seminários, para ensinar essas pessoas a fazer isso. E as possibilidades são diversas também para quem quer estudar a Bíblia. Além dos guias de estudos impressos, disponíveis nas igrejas adventistas, a Escola Bíblica da TV Novo Tempo traz os guias em formato digital e coloca o interessado em contato com instrutores capacitados. Esse conhecimento bíblico tem me aberto o entendimento e tem me dado a maior de todas as esperanças, que é a esperança de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. O meu sentimento é um sentimento de liberdade. Cada dia que passa eu me sinto mais livre em Cristo Jesus.